1961 A indústria brasileira cresce e precisa de mais engenheiros. Então, grandes empresários se reúnem e têm uma grande ideia. Nasce o Instituto Mauá de Tecnologia. O tempo corre. O mundo muda. A inovação passa a ditar as regras. E, desde sempre e para sempre, essa foi a nossa busca. Inovação está no nosso DNA. A Mauá é um centro universitário com graduação, pós-graduação e cursos de extensão. Forma alunos em engenharia, administração e design. Por meio do tripé da inovação, em que eles têm uma relação interdisciplinar, aprendem a ver o todo e a encontrar soluções baseadas em skills das três áreas de atuação. Tudo isso em mais de 120 laboratórios. Com professores com vasta experiência no mercado. E em parceria com grandes universidades internacionais. A Mauá é tradição sem precisar ser tradicional. Nosso centro de pesquisas tem mais de 1.500 projetos em andamento para centenas de clientes reais. Porque, para nós, a inovação não está na tecnologia. Está na mente das pessoas. Instituto Mauá de Tecnologia. Mentes inovadoras se encontram aqui.